Música Quem tá muito medo, segura na minha mão A água tá nele, a água tá nele Já abri as almas da motila já Por que tu não tá no botulano também ainda? Eu não consigo atualizar essa desgraça, mano Vai lá no botão Resurgência Sobreviva pra remobilizar colegas caídas Mate pra fazer isso mais rápido Entendi Soldado inimigo chegando em um momento aqui Plantando Claymore Dá pra nós ir já, tô cheio de arma aqui O cara aqui Já eliminei uma equipe aqui Me ajuda aqui Que roadway Quanto tem ali? Vou abaixo Marcando o resto desses quadros Monte as armas Entendem ali Nossa, vai ver Fazer o negócio Uso uma batate por coisas do resto deles Tem reforços chegando na área Marquei os outros operadores desse esquadrão Vai pegar ele O cara ali em cima Jubei O cara ali em cima Um tiro, um tiro, um tiro Pronto, saiu de pé de novo Chegaram Fique em baixo aqui cara Tá fudido, tá fudido Um tiro Tá reilando o cara Tá reilando o cara Boa Se prepara, você vai voltar para a luta Cadê os caras? Seu colega está remobilizando Não vou caminhar Burma! Pai o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada! O Equidão entra na zona segura Vá! Seu esquadrão! A gente não procura para fazer o espaço Pode matar! Cuidado que nós viramos sanduíche aqui, tá? Tem dois times, tem dois times. Ó, amigo dele aqui atrás. O que o bicho tá rodando aí, cara? O que o bicho tava rodando aí, viado? Viu o bicho rodando? Viu? Tá, velho. Uh